Gente, bora jogar aqui agora o jogo mais aguardado do ano Agora tinha uma Blue... como que era? Blue Point, né? Agora tem a Nixis, né? Jogar aqui, velho, o jogo mais pedido e aclamado assim que todo mundo queria ver um remake, remaster, né? Horizon Zero Dawn Não vi a hora, velho, não vi a hora Tá doido pra jogar esse de novo? Não é Blue Point, que é toco Ai, ai O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje Temos um ritual para realizar, você e eu Aqui Aqui Vista isso Pertencia a minha filha Ótimo Hoje, eu direi seu nome, garota Mas, será que a deusa o dirá de volta? Verdade, parece o Léo, né? Gente Enfim, né? Vocês estão ligados? Saiu um remaster, remaster do jogo que a gente já tem muito tempo que foi lançar, né? 2016, ó Normalmente são as mães que declaram Mas você não tem Até aqui E as matriarcas fariam o ritual Mas Somos exilados Mesmo assim Seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos Que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós, restaram os esplendores da criação Feras de ar, água, terra e de aço Ó, barro de fome Mas, caraca Isso tá muito bonito, velho Nossa, cara Isso tá muito bonito, velho Tipo, esse jogo Ele já era mega surpreendente no Playstation 4 O PC é má então, velho O PC deve estar mais ainda Cara, esse jogo é maravilhoso Maravilhoso Pô, será que vai me instigar a jogar de novo esse jogo? Cara, não é possível Cara, eu adorei esse jogo Sério Ele, pra mim, é um dos melhores do Playstation 4, cara Eu já vi os vídeos de comparação E, cara, as comparações O jogo realmente melhorou Ele realmente tá bonito Tá mais bonito Tem partes, assim, que não tinha nada Encheram de vegetação E tudo mais Já colocaram o matinho lá Mas, na composição da cena Como um todo Ficou muito mais bonito De fato Isso é um fato Pegado? Mas Tem um porém A gente já conversa Vamos ver O jogo, ele ficou mais bonito Pegado? Teve um trabalhinho ali e tal Mas Com tudo isso vem um preço E o preço É alto Né? É alto Não, não, não Levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses Desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela? Bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim Agora vai Prepare-se para declarar Vá Melhoraram o gravo Tem coisa nova Cara, tem Acho que tem mais opções De acessibilidade Tem mais interação Com DualSense No Playstation 5 Para ser chamada Que seu amor Aqueça a vida dela Como o sol da Cíntia Aquece toda a terra Diga o nome Eloi Eloi Como assim? 30 FPS O jogo já rodava 60 tinha no PS4 Não rodava? Vai rodar Aguanta mesmo Pare com isso agora Eu estou maluco Estou maluco? Já rodava 60 Abençoei o nome De uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição De criança O que ela te contou Sobre o nascimento Exilado Responda Eu só fiz O que vocês pediram Criá-la sim Nós não falamos Sobre amor Já chega E você Abençoar o nome Como se ela Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Sobre amor As quatro As quatro E as Trinta Sofrendo Tem certeza Que era Sofrendo Cara, eu não lembro não Era 30 mesmo Vamos ver aqui, configurações Que tem umas paradinhas Dificuldade, difícil Será que ele pegou Ah, importar a ceia aqui Deixa eu ver, será que vai Conseguir Nossa, 7 do 11 De 2017 Nível 1 Ah, sim, nível 1 Pera Ah, acho que eu joguei No outro perfil, pera aí Ah, agora que eu vi aqui, ó, inclui a DLC Gente, olha só No precinho, né, por 250 reais Deixa eu ver aqui, ó, importar Agora vai, né Nível 49 Nossa, 50 horas Bom, isso aqui deve ser o Mava, não sabe o que eu tenho, né Vamos lá Ah, dados importados Observe que as configurações de dificuldade não foram transferidas Você pode alterar no menu Tá, importei Ah, perfil de jogador Guarda as opções cosméticas Ah, aqui que a Outra parada aqui Sei lá Já vê isso aqui Não, pera aí Não quero substituir nada não Pera aí Não sei Qual que é a diferença aqui Ah, importe seu progresso por meio de dados Salvamento automático Manual Ah, do PS5 Aqui eu acho que eu joguei Testei no PS5 depois É isso? Sei lá É que aí não tem aqui o Game Plus Continuar Ué Pera aí, gente E aqui eu tipo Pra eu poder Esse aqui, cara Perfil de usuário Não sei se Deixa eu dar um continuar aqui Pra ver onde que vai Não sei Talvez Será que um Que aí eu joguei a DLC também Queria dar um New Game Plus Com aquela armadura Topzera lá Que deu mau trabalho Pra pegar Vocês lembram? Inclusive Ah, mano Nossa, aqui não tá 60 Pera aí Pô, nem o remaster aqui Dá pra jogar 4K 60 Pô, aí é foda, hein Cadê? Onde que é o bagulho Pra mudar aqui? Visual Focar, né Desempenho Acho que eu tô Tô sim Tô sim Com a armadura pica Pra caralho Pô, esse aqui é o que? Da DLC, né? Acho que vou ter que dar um Que essa armadura aqui Era muito foda, né, velho Muito foda mesmo Ah, que legal Tu não lembro nada Do gameplay do jogo, velho Nossa senhora Aqui eu tava, acho que Super upado, né, velho Eu acho que isso aqui É a DLC, gente Acho que aqui A gente tava na DLC Eu queria dar um Um New Game Plus, cara Tá ligado? Pra gente testar de fato ali O comecinho Ver o comecinho Bom, acho que agora sim Acho que eu consegui criar lá Agora vamos dar um novo New Game Plus Aqui É difícil, né? Só pra gente ver aqui, né, gente E vamos dar uma zoiadinha Agora sim Agora sim New Game Plus New Game Plus Pra gente ver o início Relembrar o início, né Do jogo Porque É uma avançada ali Acho que não vai dar pra gente Mostrar muita coisa, não Tá bom que já vou estar Com a armadura top lá, velho Mas tá bonito mesmo, hein, gente Rapaz Então, né Como tava falando Tipo assim O jogo tá bonito Realmente Teve melhorias Mas o custo, cara Disso Não sei se vale a pena, né Porque Antes a galera falou Que encontrava o jogo Na promoção Por 30 40 reais, né Agora o jogo tá 250 Ou seja Vai ter que esperar agora Ele ficar Entrar em alguma Outra promoção De novo, né Um ano Um ano e meio Dois anos aí Pra quem nunca jogou E tem graninha Sobrando É, acho que de boa, né Mas, pô O jogo tava baratinho, né Tem esses tempos atrás aí Porque a Sony tirou A versão antiga dos consoles E na Na versão de PC Tem lá A versão antiga Só que é o mesmo preço Dessa aqui, né Ou seja 250 reais Em qualquer lugar, tá A não ser que você consiga A mídia física mesmo, né Tipo É um jogo, cara Que eu acho que Se você pegar A A versão antiga De Playstation 4 E jogar no Playstation 5 É um jogo É um jogo que vai estar bonito Demais Porque é um jogo Muito bem feito, né Cara Ele Pra época dele Ele era um dos jogos Mais bonitos, né Se não for um Top 2 ali De jogo mais bonito Top 3, né Top 3 jogos mais bonito Do Playstation, tá ligado E aí Então Tipo Só que Por 50 reais, né Mas Definitivamente Assim É um jogo Que valeria 250 reais Tá ligado Se você nunca Jogou Assim E tem lá Sobrando É um jogo Que eu tenho certeza Que vai 250, né É um jogo Muito bom Esse primeiro É muito bom Já o segundo Mas É foda, né Porque Tipo Assim O que a galera Que a Sony Fez, né Tipo Quem tem O Horizon Zero Dawn Original Ele Paga 50 reais E aí Pega a versão Remasterizada, né Aí O que a Sony Fez Tirou o jogo Antigo Do mercado Ali Das lojas Digitais Porque a galera Provavelmente Ia fazer o que Comprar o jogo E dar o upgrade De 50 reais Provavelmente Ia sair muito mais barato, né Do que 250, né Aí tirou A versão antiga lá Pra você Comprar o de 250 Foda, né Aí Aí tipo Aí tipo De aprender De aprender essa lição Mas será perigoso Você deve ir preparada Ou morrerá Desça até o enlace E casse até reunir as peças Pra flechas de fogo Flechas de fogo? De que tipo de problema Estamos falando? Quando pegar as peças Você vai me encontrar lá No portão Além do vilarejo Do coração da mãe No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim Agora siga seu caminho Aí parece que Essa Nixis aí Que fez esse remaster aqui E os caras vão trazer Uma cacetada de remaster, né Vamos ver Não sei se vocês vão fazer remake Ou se só a Bluepoint Que vai fazer, tá Pô Mas tava lá, né Tão falando dos Bons de guerra Do Playstation 2, né Cara Vamos ver Vamos ver como que vai ser, né Vamos pegar as peças Tá Tem algo mais te preocupando Mais alguma coisa Quer que eu faça mais alguma coisa Enquanto estiver no enlace? Oh A Grata já deve estar Sem comida agora Pode caçar a carne De uma semana pra ela Se tiver tempo Tudo bem Pena que ela nunca agradece Grata segue a lei O silêncio dela conosco É uma honra Não um insulto É como queira Vou reunir as peças Mas também devo ao Karst Uma visita Eloy Aquele homem Viola a lei Toda vez que fala com você E eu acho ótimo Quero comprar uma armadilheira E ninguém mais faz negócios Com exilados É bom estocar munição, então Essa arma Será útil pra você Esta noite Agora fiquei Preocupada Tudo bem Até o Portão Norte Pior que eu tava pensando Aqui agora, né Véi Esse jogo aqui Ele tá muito Nossa, velho Tá muito bonito, né Mundo aberto Tal Aqui no caso Desempenho 60fps Aí fui testar O Monster Hunter Cara, aquilo ali Tá criminoso No console Tá muito feio Véio Aí Tipo O que será que é o problema? Aquela engine lá A engine É muito foda, né Pra jogos lineares, né Que a gente viu lá Os remakes do Resident Evil Resident Evil 8, né Devil May Cry Tudo mais Só que pra mundo aberto A gente viu no Dragon's Dogma E agora o Monster Hunter Wild Véio Não tá dando bom não, né Cara Cara, eu coloquei no modo Desempenho O jogo lá Nossa senhora, cara Eu Cara Acho que sem medo de errar Eu posso dizer assim Que o Monster Hunter Wild No Switch Ah, mas bonito, véio Aí lógico, né Que o escopo do jogo Ele é Menor E tem um trabalho de Visual, né Na arte, assim Do jogo Que é muito bonito, né Aí eu fico pensando, cara Será que não era melhor Ter buscado uma parada assim? Te falei O jogo tava Cara A primeira coisa que eu falei Foi quando eu troquei Eu falei que tava feio, mano Porra Só vou voltar no vídeo lá Tanto que eu Tirei do modo Qualidade Voltei pro Não, tirei do desempenho Voltei no qualidade Isso vai mudar Após a aprovação Dois dias E aí eu terei as respostas Dois dias E aí Isso aqui tá muito bonito Muito bonito E por que eu fui exilada Ao nascer Como se algo pudesse Justificar isso Certo Hora de reunir as peças Para as flechas de fogo Então, né Aí Eu também falei Pô, console, né Console Tal O Monster Hunter Tem wire Provavelmente Vai tá muito mais bonito No PC Mas esse jogo aqui Tá rodando o console Tá ligado Aí eu acho que Aquela engine Mesmo da Da Capcom lá Pra jogo de mundo aberto Nos consoles Tá negócio Tá tenso Tá tenso Tá ligado Como chama mesmo Essa engine Aqui, velho Tanto que Até usada No Death Strande lá Vai ser no Death Strande Usado no Death Strande também, né Dois Eles foram extintos 65 milhões de anos atrás O que essa exilada Faz aqui? Tô comendo um cu de curioso Aí, mano Não tem tempo Pra isso Ó A décima Obrigado Ué Isso aí é New Game Plus? É É, né É, né Nossa, cara Esse jogo aqui Ele tá com um negócio Da hora Que é nitidez Muito foda, cara Tá ligado O que eu Às vezes Eu acho estranho Que tipo Esses jogos De mundo aberto Assim Tudo parece Meio Desfocado E borrado De propósito Pra esconder, né As imperfeições Das coisas Que nem aquele jogo lá De magia Em primeira pessoa Não sei o que Avalon Cara Parecia Sempre a gente Tava com miopia Mas esse jogo não Olha a nitidez Isso aqui, velho Que delícia, mano E master Pega o save antigo Tô Tô aqui Essa armadura aqui É Ó Difícil Pegar Só pega Quase no final Do jogo Vamos ver Se eu lembro Alguma coisa Aqui, né Dá umas porra Dá bolinha Esquiva, né Como deve ser Se eu não sei Esse golpinho De algum De algum esquema De a gente Meio que Tomar ele Assim Fiava a lança Nele Não lembro Não lembro Lembro Aí tem vários Tipos de Arminha De longa distância Tipo Tem umas armadilhas Né Eu não lembro Baixa de Fogo É um monte Coisinha Legal As pressões Esfaciais No jogo Já No jogo Base Já era muito Bom Né Continua Não Pai de Fala Pesteira Pelo menos Por Quinze Minutos Caramba Metralhador Ah Quinze Minutos Pode ser Caraca Se eu vou zerar Não vou Não Quer dizer Vamos acabar Logo Com isso Que não Meu Deus Que bicho Testar as outras armas Que eu não lembro Nada Porra mano Disse que esse Com o gameplay Desse jogo É bom Rapaz Ai é Mas esses bichinhos Eles são fraquinhos Acho que mesmo No jogo Base Pencil Nego Plus Acho que a gente Passava bem Bem de boa Não tinha Não tinha Alguma montaria No jogo Ah tinha Ah tinha né Tinha Acho que não dá Pra chamar agora No começo Caraca Pior que mano Acho que dá Pra eu jogar Esse jogo De novo Eu lembro Assim Mais ou menos Que tem um plot Muito cabuloso Tá ligado Eu não vou comentar Obviamente né Mas Cara Não lembro É que eu não vou comentar né Não vou comentar né É um plot Muito foda Muito foda Não tem como não Aquele lá A gente ficou comentando Ele Por anos aí Tá ligado Chegou Que Inclusive Cara Uma coisa né Forbidden West O segundo jogo Cara Ele melhorou Praticamente tudo né Em aspecto técnico Aí nossa A historinha né Não deu aquela empolgada É que Desse aqui É tão legal Tão legal Que aí Ficou foda Pro segundo né Aí o segundo Foi tão Qualquer coisa né Sete anos ainda Spoiler não tem data De validade não Ainda mais um jogo Que tá lançando agora Por exemplo Relançando agora Por que Você acha que eles Tão relançando Só pra pegar Quem já jogou o jogo Pô Não né É pra pegar Público novo também né Tem gente Por exemplo Eu sou uma pessoa Que pulou Todo Ali A parada Do Playstation 2 Tá né E aí Foi pro Playstation 3 Tem gente Que pulou Do Playstation 4 Pode tá começando Agora no Playstation 5 né Ou seja Tem todos Os jogos ainda De Do Playstation 4 Pra jogar Tá ligado Trouxe as flechas de fogo Trouxe As explosões e gritos Além do enlace Esse é o problema De que tava falando Você vai saber Em breve Até lá Esperamos anoitecer Anoitecer? Ainda falta um pouco Pra escurecer Acho que vou Descansar Boa ideia Não vamos ter tempo De dormir à noite Bom Pra quem quiser Saber o plot Gente Tem série Completinha No canal Do Youtube Sinks plays É Só colar lá E deixa Like Também Ai ai Só digo isso Esse jogo Ele é muito bom Muito bom mesmo Não é à toa Que isso aqui Vendeu Pra garai Eu mesmo Tô jogando Alguns jogos Não zerei No PS4 Não Zerando No PS5 É que tipo assim Às vezes Spoiler Escapa Mas se der Pra evitar É bom Mas às vezes Acaba escapando Alguma coisa Porque às vezes Pra gente comentar Alguma coisa Acaba falando De outra Alguns exilados Colheram honra Antes da desgraça E vão-se as leis tribais Que jogo bonito Né véi Que jogo bonito Né Essa é a verdadeira natureza Eloy Com perigos Diferentes De todo o seu passado Aquela carcaça Que tipo de fera Era aquela A tribo Chama de Dente Cerrado E há algo novo Algo furioso Desde que apareceram Dez anos atrás Eles mataram Muitos valentes Veja a hora Mês que vem Vai sair o remaster Do Ghost of Tsushima Também Né véi Pô mas Tá aí né Já que os caras Já tão fazendo Tem um estúdio Só pra fazer remaster Apesar que saiu no PC Não é só pra quem Não é só pra quem Sei lá Fez parte do financiamento coletivo Sei lá Com o que Eu tô meio por fora Atenção aos oridores Eu não sei né Eu não sei né Eu não sei se tá muito melhor Que do Da época do Playstation 4 Né Essa parte Por exemplo Tá ligado Mas sei que O que eu tô vendo Aqui na minha frente Tá muito bonito Tá muito bonito Ô cara Como que agacha Olha Esse aqui era pra Escanear o que mesmo Parece que não vai muito longe Não vai sim Vai ganhar o bicho lá Não Como que agacha Quadrado Rapaz Tá muito melhor Eu vi um pouquinho O O Eu gravei em 720 Esse jogo Não pode ser Esperar velho Não Não é possível Eu vi um vídeo lá De comparação Né Tal Tal Tava realmente mais bonito Né Mas Enfim Mas será que a versão De PC Tá muito mais bonita Que esse aqui Ainda velho Pô Queria que eles Podiam ter mandado De PC Né Pior que eu nem pedi Cara Que desse jogo Abri o e-mail Lá hoje Ah Tinha esse ataque top Eu nem tinha pedido Não pretendia jogar Não É de graça Por que não vem Mais ninguém Aqui hoje Por que os valentes Da tribo Não caçam Essa máquina Essa iluminação Tá muito boa Isso que é foda Né Essa máquina Será minha presa Ou a sua morte Se não tomar cuidado Por que eu fico Na dúvida O Monster Hunter Wild Tá tão feio Mas tão feio Acho que é o esquema Da engine Mesmo né Cara Ou sei lá Não sei se Mas eu tava vendo Lá que Várias notícias Que a Cap Tá tendo Bastante problema Com Essa engine Em questão de Mundo aberto Um pouco mais aberto Né Ah na verdade Tu gravou em 1080 Mas eu consegui assistir Ah tá Alguém tinha comentado Alguma coisa de 720 Eu achei que Tinha gravado 720 Eu nem lembro Quando que eu comecei A gravar em 1080 Porque Por um bom tempo Né Geral Gravava em 720 30 fps Cara Vocês lembram Da época Que o YouTube Não tinha 60 fps Meu Deus Cara O YouTube Não tinha Eu não sei Que ano Que colocar Mas demorou Bastante Eu sei Que em 2013 Ainda não tinha Nossa Mas a cara dela Tá bem Lisa Né É Não te trouxe Pra responder Dúvidas Eu te trouxe Pra enfrentar Aquilo Blackfag Eu mesmo Só posso Só posso Tem 720 Tem que fazer Né Se bem que Tão falando Que vai ter Um remaster Remake Sei lá Do Blackfag Caraca Pô gente Não tem como Falar que Isso não Tá bonito Né Rapaz É só Você Que vai Decidir Você Que fará Essa caça Eloy Só Você Haja O que houver Eu não Vou Interferir Você Me Entendeu Está Por conta Própria É É melhor Eu não Ser Vista Posso Usar A gramada Mas diga Isso Ninho Mas 250 É Foda Onde posso Colocar as Armadilhas Um coca Será que é Isso aqui Ah não Esse aqui é Outro Baguio Não lembro Como bota Armadilha Vou matar logo O bicho De uma vez Tem que chegar Tem que chegar No local Esses bagulhos Puladinho Aqui 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 Tinha Tinha Fraqueza Tinha esses Bagulhos De tacar Rota Pode Crer Pode Crer Estou Lembrando Estou Lembrando A gente pode Colocar na Rotinha Nele Agora Pede Para Baixo Vai Demorar Para Chegar Aqui Né Essa Armadura Aqui Ela Deixava A gente Tomar Pancada Por Um Tempo Né Alguma Coisa Assim Você Viu Que ela Fica Dando Esses Efeitos Aqui As Luzinhas Da Armadura Lá Já Acertar Na Gente Pega Nela O Caralho Caralho Não Não Vou Abrir Isso Aqui Nossa, tirou nada Ah, podia ter dado um... Ah, peraí, peraí, peraí Lembrei de uma coisa bem legal agora do jogo Era o bagulho do... Dos pontos fracos, né, velho Essas paradas aqui... Olha lá, caiu na outra Essas paradinhas aqui, né A gente atirando, né, a armadura do bicho O bagulho é assim, né Tá bem legal, velho Esse bicho já acabou, já É verdade, esse Dubai dá um acerto crítico Tá bem gostoso Isso aí Top Ai, esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom E o gameplay dele é excelente, cara Saquei a car... Ih Tá, e aí O rosto tá cheia Legal Mas... Saquei a carcaça É o objetivo Ué, como que eu... Como que eu faço aqui Pra diminuir a bolsa? Dá pra jogar coisa fora? Nossa, tô cheio de tranqueira Pra pegar o chip ali Talvez já dê Tá bom? Aqui, ó Esse bagulho... O cara morto tá aqui Aí... Aí... Eu tô jogando pra fora Tinha que ser Tinha que ser Tô com esses lixos aqui Por que eu te trouxe aqui? Não pra responder dúvidas Eloy Ele voou aí Sobreviver requer perfeição Foi um teste Pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina Não Venha Acha muito superior ao segundo? Cara, não é que seja superior, né? Mas eu acho ele muito mais legal Assim, pelo menos a história Estes são os campos de caça dos nove Devem ser protegidos Se não destruísse o Dente Cerrado Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy Treinou por anos pra vencer a aprovação Mas só pra si mesma Como valente Será o seu dever lutar pela sua tribo Minha tribo? Achei que não precisasse dela Eu nunca disse que ela não precisaria de você A força da independência, Eloy É a força pra se posicionar Caraca, véi Olha isso Esse close aí foi foda, hein? Meu Deus Vocês viram isso, cara? É os pilhinhos, tudo ali E lembre-se dela Após a aprovação E após eu ir embora Olha lá, véi Bonito, bonito Terminamos aqui Venha O segundo, cara Que eu me lembro Acho que era um mundo aberto Muito grande E tá Tipo o Ubisoft Tá aí, ó Do like Acho que foi isso aí Que acabou cansando, véi Este vai ser seu último dia No enlace com uma exilada Use esse tempo Para se concentrar nos desafios Diante de você Quando chegar a hora De ir para o coração da mãe Estarei te esperando Ao longo do caminho Eu lembro que tipo Tá meio cansativo E a história não tava Não tinha pegado assim Legal, tá ligado? Aí Nos vemos no coração da mãe, então Isso mesmo Como é que eu falo, mano É a maldição das continuações Né Nos últimos jogos Da Da Sony Tá ligado? Porra, mano Sei lá, véi Sempre é mais fraco Tá ligado? Lógico que tem exceções, né Obviamente Mas eu digo Dos mais recentes Assim, cara Acho que Pô, não sei Qual que Falar Esse foi mais legal Tá ligado? Se eu consigo voltar Mais no tempo É o Uncharted Aí Depois dele Cabeça Assim Eu não sei Só sei que Desde o Horizon Todas os As continuações Achei Pior Do que a primeira Principalmente na história Tá ligado? Não curti o Ragnarok, véi Não curti Spider-Man 2 também The Last of Us 2 também Tipo Tecnicamente Todos esses jogos Eles melhoraram Tá ligado? O Forbidden West Tecnicamente Melhoraram, véi Sem negar Mas todos eles Não sei Faltou ali O Creme Tá ligado? Porra Acho que um Um dos piores Acho que foi o Miranha 2 Nossa, véi Caraca Como pôde, véi O primeiro Ele é tão Tão empolgante Tão empolgante O segundo foi tão Nossa Ok Um monte de vilão Lembra daquelas lutas Nosso final Lá do Miranha 1 Meu Deus do céu Caralho Foda-foda Chegou o 2 Ok É isso aí Acho que o Miranha Acho que fizeram muito rápido Tá ligado? Né? Acho que podia ter dado Mais um tempo Assim Bolar mais umas paradas Pensar melhor Na história Tá ligado? Não sei, mano Não sei The Last of Us Pô, eu gostei Tá ligado? Do 2 Mas é que o 1 O 1 Pega tanto Né, cara O 1 foi tão Perfeitinho Pra mim Acho que podia ter Encerrado ali Tá ligado? Eu queria uma Continuação? Acho que queria Tá ligado? Mas aí Sei lá Aí o Ragnarok Nossa senhora, velho Também O jogo foi muito Sei lá, velho Teve hora que tava Bem tedioso, velho Aí O que fizeram com o Thor Lá pra mim É um crime, velho Caralho Porra Pra quem lembra, velho Na época, cara O final do Do Esse aí não é spoiler Porque, né Todo mundo sabe Que o Thor apareceu no 2, né Mas que ele Só dá um teaser Nem mostra ele Só mostra o Mjorni Lá com choquinho Ele fora da casa Do Kratos lá Meu Deus do céu, velho Acho que a galera Toda ficou maluco, né Todo mundo ficou maluco Tá ligado? Aí chegou lá O Thor Tá ligado? Só porque o cara Tem buxim, não Visualmente O Thor é maravilhoso Cara bruto Tá ligado? Foda pra caralho É Bem Mal aproveitado Sim Eu acho É Bastante barulhento Você nunca esteve tão perto antes Acho que tudo fica maior de perto Logo vai se tornar familiar O seu lar Eu não teria certeza Procure pela grande matriaca Tirsa Ela vai ajudá-la Mais alguma pergunta? A que na hora foi feita por outro diretor? Aí eu já não sei Nossa E as missões com o Atreus? Nossa senhora Olha que eu defendi o Atreus Mas no 2 não deu não No 2 não deu não Nossa Estou pronta pra isso Te vejo em casa daqui uns dias Você não vai me achar lá, Eloy Aqui Pegue isto Pra se lembrar Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não Não Você deve ficar com a tribo E eu sempre serei um exilado Mas eu disse Isso já está resolvido Eu vou te visitar em segredo Eu que vou infringir a lei Não você Você nem precisa falar comigo Esse Apego comigo Só vai te atrapalhar É o meu desejo Que você abrace a tribo Você viveu isolada Por tempo demais Eu não queria isso Abraça não Pelo seu bem Preciso ir onde você nunca vai me encontrar Isso É um adeus Então pode ir Não quero mais A Eloy do Forbidden West Não vou precisar gastar o meu tempo com você Essa aí é a Eloy do 2 Era chata Vamos simular Vamos simular ela Eu decepcionei você Espero que me perdoe um dia Como ele pode fazer isso comigo Logo hoje Não posso pensar nisso Não agora Tenho que manter o foco na provação Nada contra o Kratos bonzinho Mas acho que cria problema de continuação Pra ir pras outras Lá As outras mitologias Então né Mas Vai dar alguma coisa ruim Ou morra Ou ele vai ficar nessa melação aí Você decide Ou vai ser o Atreus né Vai ser o Atreus né Ah velho do caralho A opção da mãe está aberta Criança Vem Vem Juro nem todos Noras São rudes como esses idiotas Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha Há muito tempo que eu espero por este dia É mesmo? Ah sim Mas no momento eu vou ter que partir Tenho outros forasteiros para proteger esta noite Você o quê? Enviados de outra tribo Os Karja Vieram assistir a provação E como os Noras odeiam os Karja Karja? É esse o meu problema Falamos mais tarde Nesse meio tempo aproveite o festival Descendo ali pela direita Você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver Mas não conheço ninguém aqui Tente dizer isso aí Nos falamos depois Que a deusa te proteja O que está rolando? O... A DLC do Forbidden West não teve Pass 4 né O tomo maluco É isso mesmo? Era isso mesmo Adar? Nossa Acho que deu o maior treto isso aí na época né Nossa Nem lembrar disso aí Essa armadura é muito massa né gente Isso fala certo Cadê? Acho que dá pra... Deixa eu ver se tem outras aqui Habilidades As que eu estava usando Trajes Temos bem... Mal menos né Ah esse aqui né O clássico dela Essa aqui é a mais da hora É o tempo da minha mãe A aprovação era uma ocasião mais solena É o tempo da minha mãe A aprovação era uma ocasião mais solena Ahem 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 Eloy É você não é? Devia me levantar Por aqui Mas eu não sei se isso é você É Eloy não é? Eu me lembrei do seu nome Direito Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço Estou vendo que não me reconhece Bem faz mesmo muito tempo Ahem Eu nem vi Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas Eu me lembro Você tentou me agradecer Nunca me esqueci daquele dia Esses anos eu torci para vê-la de novo Se viesse correr na aprovação Como pode ver Eu acabei não me tornando um caçador Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso Um criador de vestuários e armadura Em preparação para este dia eu criei um traje para você Espero que goste Não vou vestir não Quanto vai me custar? Custar? Nada Considere como gratidão pelo que fez anos atrás Bem atrasada Pronto Experimente ele quando quiser Pô cara mais cutscene e diálogo nesse remaster Cara isso ai eu não estou sabendo não Mudou nada Era para ter mudado se eu tivesse normal Tirsa disse algo sobre Enviados de outra tribo É isso irrita a multidão Carja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos Imagino que tomates vão voar Talvez pedras Espero que lanças não Em todo caso Fique atenta Eu podia me levantar Se mais já começa com o save antigo Mas só se você quiser né Só se você quiser né Só se você quiser Dá para você recuperar lá né O save Qual que é o botão de emote aqui velho Para a gente dançar Fazer dancinha do Fortnite Bom Para quem nunca jogou Tem um PC bom E um Playstation 5 né E um jogo Recomendadíssimo galera Esse aqui é bom Toda semana bata cartão lá velho Tô até querendo assistir o filme do Batman de novo Porque eu nem lembrava que esse pinguim Era do filme Ai Foda velho Foda Foda É que eu gostei daquele filme e não lembrava disso velho Incrível Tá ligado A série do Yakuza né Vamos fingir que nem existe né Deixa no sigilo aí Carst O que tá fazendo aqui Cuidado Finja que não me conhece Eu não devia negociar com esse lado da fora Se lembra Ó Como pude esquecer E que generoso você falar comigo agora Não seja assim Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã Quero só ouvir a cara de algumas dessas pessoas quando vencer E se precisar de algo de última hora conta comigo Na pinguim é bom o Drazuco Ah o Vox Machina acho que eu parei no episódio 4 Ou 3 Terminar ainda Terceira temporada no caso Não mas o Drazuco Confia mano O pinguim é top Vou te dar meus melhores preços eu prometo As vezes tipo Na verdade quando você assiste a série do pinguim Você até esquece que tem a ver com coisa de barco Porque nada nem lembra Batman lá Tá ligado Nada velho A não ser tipo os nomes Tá ligado A cidade Pinguim assim quando fala Sei lá Mas cara Se você se distrair você até esquece que tem relação Tá ligado Tá bom então Tenho que ir Boa sorte amanhã Eloy Aí ele fala Gota esse Ué É mesmo É Pode crer pode crer Tem uma que você esquece velho Tá ligado É uma série assim Tipo de disputa de mafiosos Gangue Criminalidade Pá Tá ligado Você até esquece que tem a ver com Batman Em um instante vamos abençoar a aprovação Mas primeiro temos convidados a receber Por dois anos Estivemos em paz com os Karcha É hora de reatar os laços de comércio com Meridiana Estes enviados vieram até nós com um aceno de parça Olha quem tá ali ó Hehehe Parça Que parça Um anúncio de gratidão Feito pelas mãos do Rei Sol Matam e escravizam Matam e escravizam Matam e escravizam Cê cara Ei ei Não joguem fruta Nora Nora fiéis Não joguem fruta Sou Ocerano Não Karcha Então vou ser bem direto O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino Ele era Um tirano e um monstro Atacou minha tribo atrás de sacrifício Igual atacou vocês Minha própria irmã foi levada Eu odiava os Karcha Mas o décimo terceiro Rei Já morreu Dois anos atrás E quem o matou? O décimo quarto Não porque ele desejava o poder Mas porque alguém tinha que pôr um fim Nas atrocidades do pai dele A mensagem que o pobre clérigo pretende ler São desculpas Direto da boca do décimo quarto Rei Então peço Não podem lhe dar ouvidos Muito obrigado Um anúncio de gratidão Escrito pelas mãos do Rei Sol Avante Décima quarta luminescência Dos Respandorosos Na verdade Ela tinha esse negócio do Haskell Que ninguém mais tinha né Parece que vai naquele ano Cara Dispositivo desconhecido e detectado Como assim Cifre Os caixas são nossos E eles A grande matriada Igual a um milhão de demais Desta vez Você dá esses caixas sanitários Para as nossas ideias Como eu vou divertir com esses caixas em crédito Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível Sua tribo teme os locais antigos Os proíbe Por que sou como os outros Nora? Ora Acho que não é Se você for explorar as ruínas do mundo metálico O que houve? Desculpe-me Agora eu lembrei porque ela pode usar isso aí É um foda Olha aí Fazendo amizade coletiva Cara, esse jogo é bom Eu Eu já volto Espera Não Depois falamos Tenho que ir Uou Acho que a ressaca está pior do que pensava Ei Você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Owlin? Quem é ele? Olin radei? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes Passa metade do tempo escavando artefatos E a outra, bebendo e jogando Quanto ao treco Eu acho que escavou em algum lugar É só uma joia estranha que ele põe na cara Ah, sem ofensa Fica ótimo em você Atacante, atacante É discurso Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas Você acalmou mesmo o povo Valeu Eu não sabia se ia conseguir Os Nora ainda estão bravos com os Karcha pelos ataques rubros Mas quem pode culpá-los? É melhor eu seguir para a benção É... Olha, talvez eu não devesse dizer, mas... É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo Digo, você é esperta, obviamente talentosa e... Bem, olhe pra você Ah, do que você tá falando? Você já sabe Se um dia visitar a Meridiana, me procure Eu te apresento o lugar e umas pessoas Seria uma vida nova, se você quiser Eu até te apresento pra minha irmã Ela conhece muito mais gente do que eu Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada? Sim Morta? Não Precisa mais que alguns Karcha pra matar a Ursa Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda É uma história e tanto Talvez eu te conte qualquer hora com um drink Enfim, eu tenho que ir pra aquele lance da benção então Eita, acho que eu cortei o negócio sem querer Foi mal, gente Tava vendo se tinha alguma coisa de pular, mas achei que era pra segurar Ou só acabou mesmo Não sei Não sei Ter sido coincidência Só que tava vendo se tinha opção, tá ligado? De pular o diabo, mas... Enfim, achei que... Tem que segurar algum botão, tá ligado? Pô, nível 49, né? Nem pra eu parar nos 50, né, velho? É Tem que pegar os 50 Será que nesse começo é difícil? Seja um parque Vou ligar tudo aquilo ali de XP Deve ser, né? Daí dá muito XP agora no começo Eloy Assuma seu lugar bem ali A lanterna de oração é sua Eu a fiz pra você Blasfêmia Irmãs É chato Aspirantes Diante de vocês Há uma lanterna de oração Feita por suas mães Honrem-nas Acendam a chama Ela é uma Elda, né, velho? Pela honra de Rust E tudo o que ele fez pra eu chegar aqui Mãe de todos, ouça a nossa prece Se fosse a do Forbidden West Ela ia colocar por ela mesmo ali, né? De uma esperança materna que alça Uma chama ardente que ganha os céus E se larga o vento Vai virando no céu até se desvanecer Então, de um para o outro Segue a corrente do amor Eu não vou deixar os incrédulos O olho está ali O personagem flicando? Eu tenho umas perguntas para ele Eu só queria alguma coisa Piscar ali era o personagem Então? Viu no canto do olho ali Eu estava olhando para os balãozinhos Fale com o olhinho opcional Fale com o olhinho Olá, olhinho Sabe meu nome? O Eren te contou Por que ageu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival Eu não sou muito fã de multidões Talvez seja melhor eu ir Não fuja das perguntas Tudo bem, pode se acalmar Não tenho nada a esconder Nunca vi outra pessoa com foco Onde exatamente o encontrou? Numa ruína Ao norte do Veio É como chamamos a terra de Ozerum Lá em cima As minas de metal são fundas Gigantes de aço Meio enterrados em terra solda Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha Seu olho brilhou Achei meu foco em uma caverna Como você descreveu Uma ruína dos antigos Se explorou por conta própria Sabe tanto quanto eu sobre isso Procure respostas nesses lugares Não comigo O que você faz aqui, Olin? Por que veio a terra dos Nora? Arad precisava de um guia para a expedição E alguém para beber com ele Só isso Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder Quando isso acabar Eu vou voltar a explorar ruínas Em busca de sucata Traz de quinquilharias para vender Então você é explorador? É só mais um forasteiro Um homem precisa conseguir cacos Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei Só isso Quando falamos antes Você estremeceu Depois pareceu ter sentido dor Ou medo O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada Eu te disse Foi um defeito Acontece o tempo todo Você não sabe mentir muito bem Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade Fogo e cuspe Sou um homem saído da forte sem nada a esconder Se não acredita, o problema é seu e não o meu Nossa Calma a cara Caralho É, realmente x4 tá aqui Estou acostumada a ser evitada pela tribo Esperava mais de você Não é nada pessoal Não é mesmo Devia... Tentar se divertir essa noite Grande dia amanhã É bom aproveitar tantos dias Que isso É claro que basta, Gabyse Olha só pra ele Só que você vai se livrar da Heloia Dá licença gente Passar seus demônios Olha isso, aqui é uma criança Coisa horrorosa Que a gente aproveitasse isso todas as noites Não só em ocasiões especiais Uma das coisas lá que eu tô ligado Que implementaram né Não sei, não sei se no PC com o controle de PS5 né Mas aquelas paradinhas todas firulinhas do controle A vibração diferenciada Gatilho Nananã Tá ligado? Essas paradinhas hein Que implementaram nesse jogo Dá pra você sentir certinho ali a vibração do tamborzinho É, tem as pirulinhas lá né Chuva sem mãe O que disse? Vá deitar a exilada e sonhe com a vitória na provação É o mais perto que você vai chegar Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto Sua, sua presença aqui é o... Ai, que lixo Ai, velho Caralho, velho Ai, velho Esgotinho, esgotinho Achei que era o chat que ela falou Ai, ai Tomou, tomou, velho Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast Para com isso Eu vi que aparentemente esse remaster aqui tá com problema de som Perdeu a língua exilada Ou quer a minha permissão para falar com os Nora de verdade Pior que vocês lembram, no remaster, remake Sei lá, parece que o problema de áudio na dublagem brasileira persistiu, caí Impressionante Caralho, cala a boca, mano Ah, você até tenta se vestir como uma Nora Mas não engana ninguém Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada Seu lugar é na mata, não no coração da mãe E nem devia chegar perto da aprovação Você tem medo Você pode sentir E você já sabe que vai perder Eu treinei a vida toda para aprovação Não tenho medo de você, não tenho medo de nada Sério? Confiança é discreta, você não Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz Essa é uma boa lembrança Eu só me lembro que as outras crianças viram que você era um monstro Mas imagino que quando conta deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha Tudo que fez naquele dia me fortaleceu Espera só Eu te mostro amanhã É, tá certo Isso é um saco Hora do Basti tirar uma soneca Você vai se surpreender amanhã exilada, não eu Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa É que ele tá querendo desestabilizar a gente, né? Seu otário Vai dormir Não quer falar com mais ninguém não, só tem vacilão aqui Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Uma merda, ó Você nunca dormiu com os Nora antes Pouca privacidade Muito barulho, fedor e as pessoas são... Idiotas Toda essa gente me expulsou E agora que estou presa aqui dentro com eles Acho que vai acabar gostando dos próximos dias Vai descansar Ai, que jogo bonito, velho Rapaz, eu já falei que esse jogo é bonito? É isso aí Chuta ele, velho E o guardiã do esgoto, velho Valentes, preparem-se O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? Dá pra dar tiro neles agora? Parece ser um portador Dá porra Cadê? Ah, gente Vou perder o bagulho O que isso aqui faz? Não lembro Queria explodir geral, tá ligado? Mas os bichos não param quietos Cadê? Isso aqui era pra tirar Coisa? Isso aqui eu não lembro Abreu Acho melhor dar flechada mesmo Qual que era a flecha mais cabulosa lá, velho? O que é a flecha mais cabulosa lá, velho? O que é a flecha mais cabulosa lá, velho? Droga, era pra eu só ter pego o bagulho e fiquei atirando os bichos de pesta Tinha aquele esquema pra deixar Câmera lenta aqui, né? Tinha, né? Alopeaga, esse é o remaster? Esse é o remaster Devagar e com calma Só precisam chegar ao fim Agora a sua falta é um A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim Pensei que fosse forte Fiquei panguando ali, né? Tentando matar o máximo de bichos que dá Último lugar, garoto Não precisa nem correr mais Bast vai vencer ou vá lá Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim Vá com calma É uma antiga trilha Matou dois anos passados Está muito velha É como dizem Os últimos serão os primeiros Você vai morrer Pela mãe de todos Ela é doida? Vai acabar se matando Não vai ser nada fácil Você é maluca se for por aí Isso aí Pire em frente é a única opção Pegando a talinha, né? Deleçando aqui Maluco Oh, caralho Onde que eu fui? Eu não sei nem onde que eu fui Caraca, aí pulado ali Só fui, mano Está maluco, cara Caraca Pode ter precipício, né, gente? É muito perigoso Ah, pô Isso aí é mó Botão, né? Consegui Vamos lá, rápido Aguenta firme Vamos lá, rápido Vamos lá, rápido Mas eu tinha natureza Em segundo É pouco Eu quero Perfeição Aí, velho Caraca Eloy Sena, né, velho Anda, anda Você consegue Não posso perder agora Cheio 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 no chat Silêncio Silêncio Nossa, volta daqui Ai, velho Consegui Ai, ai Vamos lá, rápido Aguenta firme Anda um só emote aí, gente Foda, né? Ela precisa de perfeição, velho Aí ela lembra que a gente está sendo controlada, né? Ai, ai Que dó Daí, longe Ela merecia mais, velho É, eu não Eles tinham uma tribo Mas eu tinha natureza Em segundo É pouco Eu quero Perfeição Nossa, volta longe Caraca, mano Cara, estou com medo agora de cair aqui, velho Não posso perder agora Ah, cara Anda, anda Você consegue Foi, foi Medinho agora Caraca Caraca No finalzinho, velho Olha só os atalhos do Denkai É foda, né, velho Chupa lixos Ela não venceu Vazilada Agora, valente A primeira a chegar Eloi, vai Mantenha-os sob controle Até chegarem os outros Não podemos ficar assim Ali é a saída Mas não vai dar, Fabiacate Não atacarão se estiverem mortos Deixe-os ocupados E eu acho um algum Bast Bast Você vem também? Tô com vocês Então vamos Agora São muitos Não dá pra vencer Não vamos aguentar Ali viu o combo Ah, aí, ó Toma Mate os invasores Rápido, corram para a tirolesa Matem todos Sem testemunhas Sem sobreviventes Não desistam Ah não, tem mais Vixe, Maria Cara, não tinha esquema de De câmera lenta mesmo? Ah não, acho que era Esse aqui mesmo, né? Esse aqui mesmo Já tem a barrinha ali, né? Não podemos sofrer mais faixas Luzem Tem alguma coisa de Harryzinho, gente? Que não, né? Tinha essa escorregada Aqui, né? Ah São muitos Tá com fogo Nesses contos Vé Tinha essa escorregada Não vamos aguentar Mas em todos Ajuda Matem esses profanos A sombra se alcançará Não Você vá Matem Eles são fortes demais Não vamos conseguir Errei Oi? Ele dá uma encasgadinha mesmo, né? As animações Olha lá o cara, mano Aí apelou, hein, velho Foi de bala, né, velho Ixi, Maria A ruiva morre agora Todo mundo Avança Rapaz Tinha uma flecha Muito mais Foda, gente Que doidão Ganhou aqui O que é que fazia mesmo? Cai a perante a vida Como é que isso aqui vai? É um furrão, parece Mas é pra quebrar a armadura, né? Então, nesse bicho Que não vai servir pra nada, né? Tinha como eu trocar isso aqui, velho Essas flechas Outras, ou não? Acho que era no menu Trocava, né? Ah, porra Aí sim, hein O que é mais? Isso aqui Bomba de proximidade Bomba de exigência Yeah Coloca Esses lixo Cara Todoima morreu, né, velho que louco Ah, faz? Oxi, pareceu do nada, vocês viram, né? Caralho, o Shao Kahn, velho. Vire agora para o sol, criança. Papai! Queime tudo e cumpra sua tarefa. O senhor que manda. Eita, o barril passando ali, está com uns defeitinhos, não sei se tinha no original. Eloy. Eloy. Relaxa, minha armadura protege. Jogou fora mesmo, tá ligado? Se ela juntar os pedaços não... Tá bom, não? Ah, ah, ah... Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ele está morrendo. Isso é uma placemia. Deveria estar perto da sua mãe. Você lembra lá desse momento do orgasmo. Foi isso aí que você fala que tinha cena nova, pá. Foi lá, né? Foi um bom momento, né? Há rumores aí que a galera falou que tinha ceninha nova. Olha o canal. Obrigado aí, mano. Está seguindo essa jatinha? Aí é só jogar recentemente para lembrar, né? Eu tenho que sair daqui. Preciso do foco. Não. Deve ter me achado antes que eu sangrasse até a morte. Mas, por que não tem ninguém aqui? Perdi minha amadura pica, gente. Ah, não. Deu maior trabalho, velho. Olha, quase eu peguei ali para os 50. Minha roupa. Bom. Mas, cadê meu foco? Aqui, ok. O quê? Estou dentro da Montanha Sagrada? Mas, só as matriarcas podem entrar aqui. Ah, bom. Não estou vendo o meu arco aqui. Ou o foco danificado que eu tirei daqui. Assassino. Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Os Nora não construíram este lugar. Foram os antigos. Mas, por que? Ali. Com o resto das minhas coisas. Deu maior minhas traias. Deu trabalho. Hum. 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 O que você me mostra agora? Ah. Comandantes, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo o contato com Nora selvagens. Mas, se forem vistos, sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracasse. Imagem do alvo. Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram. Pelo foco do olho. Como isso é possível? Então, ente rápido. Vou entrando. Aguarde o identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde sou veio? Hum. E quando? Você é minha mãe. Por que tentar me matar só por parecer com você? Tem que cortar na nossa cara, né? Eloi. Está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido. Tem que continuar. Para onde? Para o lugar onde você nasceu. Olha que mais bonito. Esse é o primeiro, Bruno. Quer dizer que eu nasci aqui. Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Por que me trouxe aqui? Por que me trouxe aqui? Por que me trouxe aqui? Eu vou conhecê-lo? É complicado. Por favor. Apenas siga-me. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto. Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloi. A montanha é sua mãe. Eu? O quê? A Gaia? Do que você está falando? Nasceu da terra, tá ligado? Venha. Ai, eu tenho. Que lugar é esse? A grande câmara. Nasceu do vento. Onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico e deu a luz a você. Eloi, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado... A cegonha que trouxe na montanha. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvimos... Ouvimos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... Foi bem ali? Sim. Então eu vim de... De trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como o Lezra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas... Isso não é uma deusa. Eloi! É uma porta. Tem gente atrás dela? Minha mãe? Ah! 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 Aguarde o IDENTISCAN. Adeus! Falou! Olha quem é aquela mulher que eu vi. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não! Não! Por favor! Por favor! Elói, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões de uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? O Lin. Ele era um dos forasteiros, na véspera da provação. Os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Pssst. Há um outro caminho. Venha e resolvemos isso. Porra, mano. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre e na provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviver. Abri a live do Zaza pra pegar o nick dele ali. Que eu tava até pensando, assim que terminar essa parte aqui, mandar a raid lá, o vagabundo fechou a live já. Um bando de guerra foi vencido. Peguei bem na hora dele fechando. Ai, deixa eu ver ela pra trás. Acho que agora vai explicar bastante coisa. Mas se quiserem ver mais, tem série no canal do YouTube. Gente, acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Deu pra entender como que é. Paradinha, né? Muito foda esse jogo. É muito bom, maravilhoso. Mas é só pra ver mesmo. Só pra ver mesmo, né? Como que tava aí. Se seria uma noção. Pra quem nunca jogou, vê se vale a pena. Eu diria que vale a pena, se você nunca jogou. Tipo, provavelmente daqui a um ano e meio, talvez ele volte a tá... Acho que não vai tá o preço que tava antes. Mas vai tá mais barato. Vai tá mais barato. Mas assim, se você tem grana sobrando aí, cara, definitivamente fala assim... Pô, tem uns 250 reais pra gastar. Qual jogo você recomenda? Eu recomendaria esse agora, se você nunca jogou. Muito bom. Esse é bom, esse é bom.